Então, pessoal, desde cedo pegamos todas as ondas, todas as ondas de Dow aqui, peguei todas as entradas aqui do cifrão com gradiente, igual é feito na mentoria, pegando tudo, 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 já tem mais de 2 mil pontos no índice, não recebi nenhuma boleta até agora de stop de quem é do Grupo VIP, nenhuma, nenhuma boleta de stop do Grupo VIP, mais de 80 boletas de gain, mais de 80 boletas de gain, de gain do Grupo VIP e todo dia Deus está honrando, todo dia Deus está honrando, todo dia Deus está abençoando, então vem para o Grupo VIP, vem para a virada de chave, vem estudar com a gente e bora treinar, bora operar, treinar, 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 até virar chave, até virar chave, pode ter certeza que Deus vai abençoar, peguei todas as entradas de cifrão, todas as vendas de cifrão, deixei uma para trás, porque estava atendendo aluno aqui, deixei uma para trás, vendido de novo, lá ó, vendido de novo, e outra coisa, dinheiro não volta para trás, dinheiro não volta para trás, compra na entrada do cifrão, olha aqui escrito compra, cifrão, vende lá, e não andou stop a culto, quais foram os stops que nós tomamos? Um aqui ó, um stopzinho que eu comprei aqui, não foi, stop que eu chamo assim, saiu no 0x0 né, saiu no 0x0 ali ó, virou, andou, e se eu tivesse vendido aqui, tivesse deixado, tinha pagado, estamos pegando tudo, aluno que entrou domingo, já bateu a meta, aluno que entrou para o Grupo VIP domingo, comprou os indicadores domingo, já bateu a meta, no dólar foi mais de 20 pontos, beleza, vem para o time, é 600 reais de graça, ainda ganha um mês de sala, um mês de sala, em vez de ficar tomando stop, em vez de ficar tomando stop, vem para o game, todo mundo batendo meta, está lindo, está maravilhoso, o Arthur está operando no 15R, no 15 Renko, está uma benção, todo mundo batendo meta, todo mundo batendo meta, e nós estamos na nossa virada de chave aqui, real, operando ao vivo, a galera do YouTube pegando galera, e a galera da sala, só a sala é 100 reais, operacional completo, vem para o time, vem para o time,